Atletas no ar 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 salvação, como vocês viram ali no VT, em forma de teatro, né? E as crianças sempre se divertem muito e aprendem bastante. Junto a essa criançada toda, Natan, que a gente, da outra vez que a gente mostrou, a gente citou bastante isso, que é legal a integração que traz, né? Você traz diversas crianças, apesar de ser, teoricamente, todas da mesma comunidade, mas não necessariamente todas as crianças que se conhecem. Você traz aquele grupo inteiro pra atividades assim, você faz uma integração muito bacana entre esse grupo. É legal, a gente tem que incentivar o pessoal a participar dessas etapas, dessas brincadeiras, que é tão legal, atrai criança, atrai criança os princípios bíblicos, que isso é importante também. Além da diversão, da brincadeira, a gente acaba aplicando um pouco da palavra de Deus e pegando um pouquinho dessas crianças pra ser apacentadas e crescer no meio do esporte é a coisa mais legal que tem. É verdade. Se você quiser, estiver interessado em levar pra sua igreja, e realizar na sua comunidade o Kid Games, é só escrever pra nós e a gente vai fazer com que você seja treinado e realize aí na sua igreja, na sua comunidade o Kid Games. Ibiri, pra quem, de repente, quer saber onde vai ser na sua cidade, aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer parte do Brasil que esteja nos assistindo, tem algum lugar que a pessoa pode entrar pra ver ah, no final de semana tal vai ser realizado em tal lugar e tal, tem algum local que a gente tenha essas informações? Tem no Facebook, na página da Notícia ICBA Oficial, então lá tá sempre o pessoal divulgando onde eles vão fazer o Kid Games, isso acontece em todo o Brasil, então você pode curtir lá no Facebook a página e a gente, você vai acompanhar no Brasil inteiro, você vai ver como em cada cidade do Brasil essa ferramenta é utilizada e lembrando que a gente também vai utilizar essa ferramenta lá em Toronto, no Canadá. Então você fica ligado pra, de repente, poder levar seu filho, seu sobrinho, enfim, a criança que tá aí na sua casa que é bem bacana. Bom, vamos falar de Fórmula 1 agora, na oitava etapa da temporada, a Mercedes se manteve à frente das adversárias em mais uma dobradinha, Nico Rosberg chegou em primeiro, seguido pelo líder da competição Lewis Hamilton. O brasileiro Felipe Massa completou o pódio do GP da Áustria, chegando em terceiro, melhor desempenho dele no ano. Vamos conferir alguns momentos da corrida desse domingo. Olha lá. O Lewis Hamilton fez o pole position, mas já na primeira curva, Nathan, foi ultrapassado pelo Nico Rosberg. É verdade, ele perdeu a posição pro Nico Rosberg, e o Rosberg só abriu durante a corrida. Exatamente. A gente pode também notar o Felipe Massa, que ele montou uma estratégia muito boa de boxe, mas também o... quem estava na frente dele... O Vettel. O Vettel. Exatamente. Ele também deu meio que um azar, porque geralmente eles fazem a parada de três segundos no boxe. Esse acidente aí, Nathan, só um momentinho rapidinho. Claro. Esse acidente aí também na primeira volta, pois o Kimi Riker perdeu o controle do carro, e o... o Jason Botta não, o Jason Botta saiu também. Mas o Fernando Alonso subiu no carro dele, foi um acidente que poderia ter sido pior, mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim com nenhum dos dois. Voltando. Aí o Vettel acabou perdendo nove segundos no boxe, e o Felipe Massa fez uma parada de três segundos. Então ele ganhou aí brincando seis segundos. A grande questão da corrida do Felipe Massa, como você está falando do Vettel, é que a Ferrari também, na estratégia, demorou um pouco para chamar o Vettel para os boxes. Verdade. Então, Miriam, o Vettel ficou na... Está aí o momento dos boxes, do pit-top do Vettel, que demorou ali, você viu? Além disso, ele já tinha demorado para entrar nos boxes, e por conta disso, os pneus desgastados fizeram ele perder tempo. E mesmo assim, ele fez uma pressãozinha no Felipe Massa até o final da corrida, diminuindo segundos. Você está vendo aí a chegada, e na imagem anterior, você viu o Hamilton, que também foi punido, por ter, na saída do boxe passado, uma roda por cima daquela linha branca. E está aí o pódio, o Felipe Massa... Finalmente, o Felipe Massa conseguiu chegar, e nada de... Porque sempre acontece alguma coisa. É verdade. Ainda bem que atrasou, deu problema no boxe do outro piloto, porque sempre acontece com ele, né? Mas como apronta o Lewis Hamilton também. É, não é possível. Toda corrida, ele tem que fazer alguma jogadinha antidesportiva. Ele é impressionante. E a questão da corrida ali no final, da dobradinha da Mercedes, foi que o Hamilton já estava seis segundos atrás do Rosberg, e aí, além de precisar ultrapassar, como ele passou com a roda por cima daquela linha, ele foi punido com cinco segundos. Para não voltar para os boxe e perder mais do que isso, os cinco segundos seriam acrescidos ao tempo final de corrida dele. Ou seja, ele precisaria encostar no Nico Rosberg, passar o Nico Rosberg e ficar um pouco mais de cinco segundos à frente do Nico Rosberg, para poder vencer a corrida. Era muita coisa com uma corrida só. Uma corrida só, e ainda mais para carros tão iguais, é a mesma equipe, a líder do campeonato, para carros tão iguais, foi complicado. E acabou que o Nico Rosberg venceu a corrida e encostou no campeonato. Encostou no Lewis Hamilton. Vamos ver se o Rosberg consegue manter a pegada, porque eles são concorrentes muito próximos, o estilo de condução deles é até um pouco parecido. Mas o Hamilton apronta muito mais do que o Rosberg. É, isso é. Ele é bom, pelo menos, dar uma aquecida ali na competição, e o Hamilton não se sentir tão contato. E tem uma rivalidade dentro da própria equipe. Isso é muito importante. Ah, isso certamente. Quando a disputa é pelo título, meu amigo. Amigos, amigos, campeonato a par. Bom, a gente está falando do campeonato, então vamos conferir como ficou a classificação de pilotos e construtores da Fórmula 1, depois de mais uma corrida. Está aí na sua tela, Lewis Hamilton com 169 pontos, quatro vitórias. O Rosberg encostou agora 10 pontos atrás apenas, 159 pontos. Sebastian Vettel 120, Heikman em 72, Bottas em 67, Felipe Massa encostando Bottas com 62, e o Ricardo ali da RBR, da Red Bull, chegando em sétimo com 36. Nos construtores, Mercedes completamente disparada com 328 pontos, Ferrari em 192, Williams ainda disputando ali o segundo lugar, pode ser que ainda consiga isso. A RBR, Red Bull com 55, e a Corsa Índia em quinto, com 31 pontos. A Red Bull... E vocês imaginam que, de repente, pelo menos nos construtores, a Williams consiga estar ali com 192 a 129, ainda tem mais da metade do campeonato para acontecer, a Williams, de repente, se o Bottas e o Massa ficarem um pouco mais regulares, liscando um pod ali, ficando sempre entre quarto e quinto, pelo menos, já que o Vettel e o Raikkonen, o Raikkonen tem ficado sempre bem mais atrás do que o Vettel, inclusive, nessa corrida nem terminou, como vocês viram ali no acidente. Ainda dá para o Williams, pelo menos nos construtores? Ah, tudo pode acontecer ainda, a gente está no meio do ano, né? Tem muita corrida pela frente aí, e todas as duas têm capacidade de disputar esse segundo lugar. E eu acredito que há possibilidade, sim, se continuar mantendo isso, o Massa... Os dois pilotos com a regularidade de Bottas e o Massa, né? Tudo pode acontecer. Como eu vinha dizendo também, a RBR é uma surpresa, ela está em quarto, quinto nos construtores. Ela que vinha disputando todos os campeonatos e ganhando com certa facilidade. E caiu para quinto, então alguma coisa estava errada, não sei se por ter trocado os pilotos, isso acrescentou alguma coisa, né? Ou o carro piorou muito, mas era um carro que vinha sendo ó, concursos nas corridas e nos campeonatos, e agora caiu para quinto. Então, o Vector foi até campeão seguido com a Red Bull. Bom, o Felipe Massa, a gente falou, o primeiro pódio dele no ano, foi o quadragésimo dele na carreira, e com o resultado, ele também rompeu a barreira dos mil pontos na Fórmula 1. Aí, o Felipe Massa rompendo a barreira dos mil pontos na Fórmula 1, um abraço para o Michelotto, que gosta tanto do Felipe Massa, nosso grande piloto brasileiro aí, Michelotto, mandando ver. O Nasser, que não foi tão, quer dizer, não foi tão bem. Com o carro que ele tem, ele fez o que foi possível, né? Largou em oitavo, brigou mais ou menos ali entre oitavo e nono, durante toda a corrida, mas aí com os problemas no freio, pela segunda corrida consecutiva, acabou terminando fora da zona de pontuação, em décimo primeiro lugar. Infelizmente, mas o Felipe Nasser, eu vejo o talento, o potencial nele, ele tem pontuado, que é a primeira temporada dele, a estreia. Ele tem pontuado direto, digamos assim, nas primeiras corridas, ele já fez seis pontos, conseguiu fazer seis pontos, então, eu acho ele um piloto muito interessante, e de repente, com o passar do tempo, ele vai conseguir para uma grande equipe, vai conseguir para um grande polo da Fórmula 1, e conseguir conquistar os resultados. O que falta para o Brasil? Há quanto tempo que o Brasil não está, nem entre os três, a gente tem que torcer muito pelo Felipe Massa, de repente, o Nasser Milha, que é a estreia dele, mas de repente, continuando a fazer esse bom trabalho que ele está fazendo na Sauber, para o ano que vem, de repente, ele pode ir para uma equipe um pouco mais de investimento. É o ano que ele cabe uma oportunidade, provavelmente, as construtoras estão de olho nele, vamos ver como é que esse menino, se ele tem potencial para a gente dar uma oportunidade ou não. Então, é o ano da oportunidade para ele. De repente, para o ano que vem, ou pelo menos para o próximo, a gente consiga ver o Felipe Nasser em uma equipe melhor. Vamos lá, das pistas para o campo, na final do Mundial Sub-20, não deu para o Brasil contra a Sérvia. A equipe de Rogério Micali, bem que tentou, mas a defesa e o contra-ataque Sérvia funcionaram bem, dando a vitória aos europeus, com direito ao gol do título, marcado já na prorrogação. A gente já está vendo aí alguns lances. Foi triste, porque a seleção, assim, jogou melhor, teve mais posse de bola, você está vendo aí. criou mais oportunidades. Criou mais oportunidades na base do talento, mas a seleção da Sérvia marcou muito bem, né? A gente viu o gol do Mandite, o primeiro gol da Sérvia, o Andrés Pereira, na sequência, empatou para o Brasil, numa bela jogada, e aí o jogo foi para a prorrogação. Mas, durante todo, a gente vai ver a jogada, foi um contra-ataque, uma roubada de bola, lá na defesa. O Brasil cometeu os mesmos erros de jogos anteriores, quando ele também não conseguiu marcar gol, e foi ele disputar em pena. Tá aí o gol do Maximovic. E aí a tristeza da seleção. Ah, os meninos são novos, né? Acho que é muito ruim quando você vai para uma final, e ele, você tem a chance de levar a medalha de ouro, você tem a chance de levar o campeonato, e você fez tudo certo, por detalhes, você não consegue ganhar. É pior do que quando você deixa de se classificar para a final. Você perde numa semifinal, numa quarta de final, mas perder na final, o atleta é que é que é muito ruim. Principalmente nessas competições de categoria de base, é revelar talentos. A seleção brasileira mostrou que tem 4, 5 nomes ali que parecem que vão deslanchar. Já que você falou de nomes, deixa eu citar, anotei alguns nomes aqui, mesmo que não sejam grandes craques, mas enfim, eu achei interessante destacar do que eu vi na Sub-20. Os zagueiros Lucão e Marlon, bons zagueiros, São Paulo e Fluminense, inclusive já estão usando os dois. Lateral Jorge, também habilidoso, principalmente na parte ofensiva, apoia muito bem pela esquerda. A gente tem Bosquilha, de São Paulo, joga muito bem também, um bom meia. Marcos Guilherme, Jean Carlos, que atuou, inclusive nessa partida, atuando no ataque, ele é meia, mas atuou no ataque, um pouco sacrificado ali, tentando fazer o papel de centroavante. a gente também, Danilo, foi eleito, inclusive o terceiro melhor do campeonato, se não me engano, e era o capitão dessa seleção, Gabriel Jesus, um dos maiores estados, um dos maiores estados, habilidade, jogador do Palmeiras. Detalhe que tem 18 anos, ele está jogando no Mundial Sub-20, se destacando entre os mais velhos. Ele foi o artilheiro, se não me engano, da Copinha, ele com 17 anos já na Copinha, e a Copinha com jogadores de 20 anos. Olha só, três anos de diferença, e o garoto já se destacando. E o Brasil mantendo essa tradição dos últimos anos de revelar bons zagueiros, né? Verdade. Sim, a gente tem melhorado nessa questão, a gente está faltando alguns craques na parte da frente, mas na defesa, na zaga, no gol também, a gente tem sempre revelado bons bons. A gente ainda tem o Samir, além do Samir, a gente tem o zagueiro Jamerson do Atlético Mineiro, Marlon do Fluminense, que já voltou, já treinou como titular, então já é o dono da posição do clube com 19 anos, se não me engano. Exatamente. Então... A Copa é uma vitrine muito boa para esses meninos, acaba expondo eles para vários olheiros, vários clubes, e dando oportunidade para eles de brilharem e se desenvolverem com o time. Esse é o problema do brasileiro, às vezes o resultado apaga a qualidade do time, mas o time se portou muito bem. E a gente não pode esquecer que esse time vinha num planejamento com o Alexandre Galo, o CBF tentou fazer um trabalho de maior prazo, de longo, médio, longo prazo, não deu sequência, demitiu pouco antes desse Mundial. E aí entrou o Mikali, fez algumas mudanças, convocou jogadores diferentes do grupo que estava vindo com o Galo, e pelo menos chegou à final, poderia ter sido campeão, jogou melhor, teve mais posse de bola, mas enfim, o futebol tem disso. Eles marcaram bem, saíram no contra-ataque, conseguiram fazer os gols, mas a gente fica aí na torcida para que esses meninos nos seus clubes aqui no Brasil e também... Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.